Olá, meus amores! Hoje nós vamos continuar o módulo de conjunto dos números racionais. A aula de hoje nossa é bem curtinha. Por quê? Porque nós vamos falar de números opostos e inverso. Na verdade, vocês podem falar assim pra mim, mas Isa, a gente já não aprendeu o número oposto? Lembra que é a mesma coisa que simétrico? Sim, vocês viram lá quando a gente aprendeu o conjunto dos números inteiros. Vai mudar alguma coisa pro conjunto dos números racionais? Não. A definição de número oposto ou simétrico é a mesma. Então, lembra, o que era um número oposto? Números opostos eram números que tinham a mesma distância da origem, ou seja, do zero. Então, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 5 e menos 5, e assim por diante. Mas vocês poderiam pensar daquela maneira mais fácil, que oposto ou simétrico é o mesmo número apenas mudando o sinal. Que era o que vocês acharam bem fácil. Nós até fizemos uma provinha sobre isso. Então, agora, gente, como nós vamos falar de números racionais, a definição continua a mesma. Olha só. Continuam sendo os números que estão à mesma distância do ponto de origem. Quem é esse ponto de origem? O zero. Então, olha só, galerinha, a minha reta numérica aqui. Se eu perguntar para vocês, quem é o oposto de menos um quarto? É um quarto positivo. Por quê? Porque eles têm a mesma distância do zero, que é a origem da minha reta numérica. Quem é o oposto de menos um sétimo? Um sétimo positivo, porque eles também têm a mesma distância. Eu poderia pensar de outro jeito nesse número oposto? Sim. Vocês poderiam fazer do jeitinho que vocês estão acostumados. Pensar que é o mesmo número e inverte apenas o sinal, do jeitinho que vocês estavam acostumados. Então, olha só aqui comigo. Quem é o oposto de menos um terço? Um terço positivo. Ah, Isa, precisa colocar esse sinal de mais aqui? Não, não tem necessidade, porque a gente sabe que mais um terço ou um terço é a mesma coisa. Ah, quem é o simétrico de meio? Ah, é menos meio. Então, vocês podem pensar desse jeito, que é o mesmo valor, apenas com sinal invertido. Quando eu falo de números racionais, a gente lembra tanto da fração quanto o número com vírgula. Então, se eu escrevesse o número aqui, olha, quem que é o oposto ou simétrico do zero vírgula a dois? Seria o menos zero vírgula a dois. Então, independente se é fração, se é decimal, se é inteiro, a definição de número oposto continua sendo o mesmo. Aqui ao lado, vocês têm até uma observação aí na postirinha de vocês, que fala o seguinte, para encontrar o oposto de qualquer número, basta multiplicarmos por menos um. Por que multiplicarmos por menos um? Porque qualquer número vezes um é ele mesmo. Qualquer número vezes menos um é o oposto dele mesmo. Por que? Imagina o seguinte, olha, eu vou pegar um quarto e vou multiplicar por menos um. Aí eu faço a regrinha de sinais. Sinais diferentes, né? Porque um quarto está positivo e aqui está negativo. Sinais diferentes menos um quarto vezes um, um quarto. Ah, eu quero ver quem é o oposto de zero vírgula a dois. Faz vezes menos um. Sinais diferentes, menos zero vírgula a dois vezes um, zero vírgula a dois. Então, na verdade, galerinha, toda vez que eu quero, quando a gente fala oposto ou simétrico, é a mesma coisa também que a gente multiplicar pelo número menos um. Tá? Gravem isso. Qualquer número vezes um é ele mesmo. Qualquer número vezes menos um é o oposto dele mesmo. Certinho? Bom, agora nós vamos para o inverso. Tá? Então, o que seria o inverso de um número racional? Gente, basta inverter o quê? O numerador e o denominador. Certo? Então, olha só o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho dois quintos. Quando eu falo inverso, é você trocar os dois de lugar. Que número informa? Cinco meios. Certo? Ah, Isa, e se eu for ver o inverso de um número inteiro? Por exemplo, eu quero saber quem é o inverso do número dois. Como que eu vou inverter essa fração se não tem uma fração? Gente, a gente sabe que quando não tem ninguém embaixo, eu posso colocar o número um. Porque dois e dois sobre um é a mesma coisa. Agora, eu posso ver o inverso. Quem é o inverso de dois sobre um? Olha só. Quem é o inverso de dois sobre um? É o quê? Um sobre dois. Certo? Gente, outra propriedade interessante. Nós vimos lá no outro slide, né? Deixa eu voltar aqui. Que pra eu encontrar o oposto de um número, é só multiplicar ele por menos um. Olha o inverso, o que que acontece? Toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, olha que interessante. Que número que vai dar aqui? Um. Isso vale pra qualquer número e seu inverso, certo? Toda vez que você multiplica um número pelo seu inverso, a gente sempre vai ter o resultado um. Olha só. Vamos pegar aqui. Esse exemplo que eu acabei de fazer. Dois e meio, não são inversos? Então, vamos vir aqui no cantinho. Olha. Dois vezes meio. Lembrando que quando não tem ninguém embaixo, dois é um. Faz assim, duas vezes um, dois. Um vezes dois, dois. Dois dividido por dois, um. Certo? Gente, toda vez. Olha o outro exemplo aqui, olha. Dois quintos é o inverso de cinco meios. Se eu for fazer duas vezes cinco, dez. Cinco vezes dois, dez. Dez dividido por dez, um. Então, isso é uma outra propriedade, tá? Sempre que eu multiplico um número pelo seu inverso, sempre eu vou ter como resultado o número um. E outra coisa interessante, galerinha, olha só. O zero não tem inverso. Aí eu pergunto pra vocês, por que será que o zero não tem inverso? Então, vamos pensar aqui no número zero. Ah, eu sei que quando não tem ninguém embaixo dele, o um. Ok. Pra eu ver o inverso aqui, quem que é o inverso de zero sobre um? Seria um sobre zero. Isso aqui existe, gente? Não existe. Não existe divisão por zero, tá? Não existe fração com denominador zero. Então, ah, o zero tem oposto ou simétrico? Tem. O oposto de zero é zero mesmo, tá? Porque ele é neutro, não tem sinal. Agora, o inverso do zero não tem. Outra coisinha pra gente terminar, que eu queria que vocês observassem, é o seguinte. Pra não confundir, galerinha, deixa eu abrir um outro slide aqui. Pra vocês não confundirem o inverso quando ele for negativo. Então, vamos supor que eu tenha essa fração aqui. Menos dois terços. Se eu pedir o oposto pra vocês, o oposto é só trocar o sinal. Então, é dois terços positivo. Gente, agora se eu pedir o inverso pra vocês, o que vocês têm que tomar cuidado? Inverso, nós vamos mudar a ordem do numerador e do denominador. O sinal continua o mesmo. Então, se a fração é negativa, no inverso ela vai continuar negativa. Aí, no lugar de dois terços, eu vou colocar três meios, tá? Tem muito aluno que acha que quando eu vou achar o inverso de um número negativo, ele vira positivo. Então, não. O oposto, né, ou simétrico, muda o sinal. Então, olha só. Era negativo, ficou positivo. Agora, o inverso não muda o sinal, tá? O inverso muda o numerador e o denominador. Mas o inverso de um número positivo continua positivo. E o inverso de um número negativo continua negativo. Tá? Isso daqui não muda. Certo? Belezinha? Tranquila essa aula? Galerinha, então, vocês vão fazer aí pra mim os exercícios dessa aula de opostos ou inversos, que exercícios bem simples. E qualquer dúvida, vocês já sabem que é só me procurar no WhatsApp. Certinho? Um beijo e até a nossa próxima aula.